Oi gente, bem-vindos ao Conopratique Beleza. O meu nome é Lucas e o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo fazer aqui no canal chamada Testando Produtos Japoneses. Por quê? Porque eu estou apaixonado por produtos japoneses. Cada um que eu testo eu fico mais encantado pela qualidade dos produtos. Então se você também se interessa por produtos japoneses, produtos asiáticos no geral, porque de vez em quando vai aparecer um coreano aqui também, enfim, produtos asiáticos, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo dessa série e clica no sininho para você receber as notificações toda vez que eu liberar um vídeo novo. E para começar essa série, com o pé direito, nada melhor do que começar falando de um produto que para mim é um dos mais icônicos quando eu penso em produtos japonês, em cosméticos japonês. Eu acho que um dos primeiros nomes que me vem à cabeça é Biore e é o protetor solar da Biore, principalmente esses daqui da linha Milk que eu acho que são os mais famosos da Biore. Esse protetor, principalmente esse azulzinho aqui, são três. A gente tem esse azul, tem o branquinho e tem o cor de rosa que eu não tenho aqui, então eu vou falar do azul e do branco. Eles são dessa linha Milk, que ele tem uma textura mais leitosa, por isso ele leva esse nome. E eu uso esses protetores tem bastante tempo, tem mais de um ano, acho que já tem bem uns dois anos, não sei. Um ano e pouquinho que eu já uso esse protetor. E atualmente ele é o meu protetor solar favorito. Até o momento da gravação desse vídeo, ele é o meu protetor favorito. Eu não sei se depois vai surgir algum outro que vai superar o Biore Milk, mas por enquanto ele está lá disparado em primeiro lugar. E eu vou começar falando por que esse filtro é tão famoso, por que ele ficou tão popular na internet, que com certeza é por causa da textura final que esse filtro entrega pra gente. Ele é um protetor solar que deixa a sua pele super matificada, então a gente sabe que aqui no Brasil a maioria da população tem pele oleosa. E a gente sabe que muitos filtros, a maioria dos filtros, deixam a pele um pouco pegajosa, brilhosa também. É difícil você encontrar um protetor solar que deixa a sua pele sequinha. E esses protetores daqui da Biore, eles deixam a pele super matificada, então é aquela textura que todo mundo ama, com poros super disfarçados, sem brilho, aquela pele mate, opaca. Então ele ganhou o coração dos brasileiros e você provavelmente já viu esse filtro em algum lugar, já viu alguma resenha dele. É um protetor solar que tem um alto fator de proteção, ele tem esse fator 50+, E o que significa esse mais? Significa que esse filtro, ele tem um fator de proteção acima de 50, no Japão não é permitido você colocar FPS 60, 70, 90, igual a gente vê aqui no Brasil. O máximo permitido por lei é esse 50+, que significa que é um fator de proteção acima de 50. Então pode ser 100, pode ser 90, a gente nunca vai saber, mas é um fator de proteção altíssimo. E que tipo de filtros a gente tem aqui dentro dos protetores da Biore? Protetor, gente, só pra diferenciar, porque às vezes a gente confunde até eu, às vezes falo filtro no lugar de protetor, mas protetor é o produto aqui, é isso aqui, e filtro é o componente que vem aqui dentro que vai te dar essa proteção solar. Então são duas coisas diferentes, né? O filtro, o filtro solar, ele está dentro do protetor solar, eles não são a mesma coisa. Então aqui dentro dos protetores da Biore, a gente tem filtros orgânicos e inorgânicos, ou químicos e físicos, como a gente conhece mais popularmente. E os filtros que tem aqui, eles são de uma estabilidade excelente, são filtros super estáveis, que não se degradam com facilidade. Então é um protetor solar que você vai aplicar na sua pele e você vai ter a segurança de que ele vai estar ali te protegendo. Não é um protetor solar que você aplica e daqui a duas horas ele já perdeu o efeito e a sua pele está vulnerável ao sol. Porque além desse filtro, além dos filtros que tem aqui dentro desse protetor serem estáveis, ele também é um protetor muito aderente. É um protetor que não sai por nada nesse mundo, então você pode transpirar a sua pele, pode produzir oleosidade, que o filtro ele vai estar lá agarrado na sua pele. Então ele não vai sair durante o dia e isso te dá mais uma segurança também. Eu vou aproximar a câmera para mostrar para vocês a textura desses filtros. Obrigado. Obrigado. E como deu para perceber, ele tem uma textura bem leitosa mesmo. Ele é aquele filtro que escorre, ele tem uma boa espalhabilidade, é um filtro que tem uma textura que me agrada muito. Ele não tem aquela textura grossa, espessa, difícil de espalhar, que acumula. Eu acho um protetor solar muito simples, muito fácil de ser aplicado no rosto. E falando um pouquinho da diferença entre os dois filtros, esse daqui azul que é o Perfect Milk, é o Biore UV Perfect Milk e o branco é o Perfect Face Milk. Esse daqui é para rosto e corpo, esse daqui eles recomendam só para o rosto. A diferença é que esse daqui tem mais filtros inorgânicos, mais filtros físicos e ele é ligeiramente mais matificante do que o azul. O azul, ele tem um pouquinho menos de filtro físico e ele é um pouquinho menos matificante. Eu quase não consigo notar a diferença para mim, eles dão o mesmo resultado durante o dia, mas esse daqui ele é um pouquinho de nada mais matificante. Agora, como nem tudo são flores, esses filtros eles têm algumas desvantagens, algumas coisas, alguns pontos negativos. E o primeiro ponto negativo, com certeza, é o efeito esbranquiçado que ele deixa na pele. A minha pele já é super, super, super clara e mesmo assim eu consigo notar que ele deixa o tom da minha pele, assim, um tom mais claro, ele deixa aquele aspecto fantasminha mesmo. Como a minha pele é muito branca, não fica um contraste muito grande, então eu saio assim mesmo, eu não tô nem aí se tá mais claro o rosto. Mas uma pessoa que tem a pele mais escura que a minha, uma pessoa negra, uma pessoa morena, ela vai ter problema com esse filtro, porque vai ficar uma máscara, vai ficar muito esbranquiçado. Então eu acho muito difícil uma pessoa de pele negra, por exemplo, conseguir utilizar esse protetor solar, a não ser que ela aplique uma maquiagem por cima para corrigir o tom. Outro ponto negativo que afeta algumas pessoas, eu, graças a Deus, eu não tive problema nesse aspecto, mas tem muita gente que relata isso, é a acne cosmética. Esse filtro, ele é muito aderente, ele é um filtro que não sai nem com água e sabão, você precisa de um produto específico para tirar, que eu vou falar no próximo tópico. Então ele é um produto que gruda muito na pele e que pode causar uma oclusão ali, que pode te dar uma acne. Então é um produto que você tem que tomar muito cuidado na remoção dele, você precisa remover ele da forma correta para você não ter esse tipo de problema. E mesmo assim, mesmo algumas pessoas removendo da forma correta, elas continuam tendo esse problema com a acne cosmética, porque é um produto bem oclusivo e a pele acaba não aguentando. E o terceiro e último ponto negativo, na minha opinião, é a questão dessa aderência dele, que na verdade é um ponto, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que o fato desse filtro ser super aderente, deixa ele mais, te dá mais uma segurança, porque você sabe que não é um produto que vai sair do seu rosto com suor. Ele também é um produto que pode te causar esse problema da acne cosmética e vai te dar um trabalho a mais na hora de fazer a limpeza facial. Porque você precisa de um produto oleoso para fazer a remoção dele. Pode ser um cleansing oil, que é um óleo de limpeza muito comum lá na Ásia. Olha, aqui está um exemplo de cleansing oil. Ele é um óleo bem fluido, bem líquido, que você massageia ele no rosto com a pele seca e depois você molha as suas mãos e você volta a massagear o rosto. E ele derrete, ele vira como se fosse uma emulsão e leva tudo embora. Leva a maquiagem, sujeira, leva os filtros. Então é o produto mais prático para você fazer a remoção desse tipo de protetor solar. Mas se você não tem um cleansing oil, não pretende comprar, não tem acesso, não tem problema nenhum, você pode fazer a remoção desses filtros com qualquer óleo vegetal. Pode ser um óleo de coco, pode ser azeite de oliva, pode ser um óleo de canola, pode ser qualquer óleo vegetal. E você vai fazer praticamente da mesma forma. Você vai aplicar ele no rosto seco, vai massagear por mais ou menos um minuto para você derreter tudo. A única diferença é que esses óleos vegetais, eles não saem na água. Então você vai ter que remover o excesso com uma toalha de papel, com uma toalha de rosto. E depois você vai ter que passar um gel de limpeza para tirar esse óleo todo da cara. Mas sai do mesmo jeito, só dá um pouquinho mais de trabalho. E esse foi o primeiro vídeo dessa série testando produtos japoneses. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita agora para você se inscrever para você não perder mais nenhum vídeo. E ativa as notificações também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande.